Uou, opa, e aí? Ha, seguinte aqui é o Goten, e já vai se inscrevendo no canal, também não esquece de meter o like que é muito importante Ah, e mais uma coisa, pra vocês que gostam muito do canal e querem apoiar a gente e ganhar também vários emojis maneiros É só clicar em seja membro, e olha, vou te falar, os emojis que você vai ganhar são muito maneiros, além de ajudar o canal E aliás, se vocês pegarem o melhor membro de todos, vocês vão me ajudar demais Acho que me empolguei, né? Bom, muito obrigado de qualquer forma aí, bora pro vídeo Ah, seguinte, eu tô aqui testando uma nova addon de Naruto, porque mano, me deu muita vontade de jogar uma nova addon Só que, velho, eu acabei encontrando essa addon, Shinobi NZ, parece que é uma das melhores addons do Naruto novo Porque eu vi muita gente falando dela, então eu vou testar e reagir junto com vocês a essa addon Então vai metendo like, se inscrevendo no canal, pra gente bater essa meta aí de 2 milhões de inscritos Se inscreve aí, faz sua parte e bora que bora Mano, vamos lá então, ó, pra começar, tem um chucacão aqui, mano E pior que ele ficou legal, eu gostei dele, mano Eu não sei se todo mundo vai gostar, sei lá, porque ele tem uma mãozona, pá Mas eu gostei dele, acho que ficou legal, porque tipo, na Jedi mesmo, o chucacão é mó bugadão E olha aqui, mano, aquele é bonitão e tal, gostei, mano, pra uma addon nova e tal, achei que ficou legal Mas a meta não é essa, a meta é contestar os itens e tal E uma coisa que me impressionou, tem o melhor modo possível, cara Tem o modo God Otsutsuki, dá uma olhada, mano É aquele Otsutsuki que tem uma bola na cabeça, tá ligado? Literalmente, aquele Otsutsuki que tem uma bola na cabeça Então, mano, literalmente, o Otsutsuki, Deus, tá nessa addon Tipo, what the fuck, mano, uou Você é louco, eu fiquei, tipo, muito impressionado, então Eu quero testar o poder dele Eu quero testar o poder dele Vamos testar esse bagulho, porque, tipo, sei lá Vai que ele é destruidor, tá ligado? Meu Deus, olha o dano que ele dá no chucacu Mano, é com a mão, deixa eu fazer a mão Ô, louco Meu papai Que da hora, mano Pera aí, deixa eu ver ele de perto aqui Parece que ele tem um olho na testa, a impressão minha Acho que eu vou ter que virar Steve, pra ver isso Ah, lá, ele tem um olho na testa Putz, que da hora Parece um Jogan, né? Acho que é o Jogan mesmo Que louco, mano E aqui tem... Ô, louco, olha esse mão do chucacu Ah, não Esse cara mandou muito, mano Essa addon Você é louco, porque ela tem muito futuro Essa aqui é uma addon que tem muito futuro Será que você sabe que a addon tem muito futuro? Então, tipo, é exatamente o que eu tô sentindo agora E, mano, pera aí No caso aqui, eu usei... Ah, o cara não me acrescentou todas as armas, não Mentira Pocah addon faz isso, galera Pocah addon faz isso, literalmente Como é que eu troco a arma aqui? Como é que eu troco essa arma aí? Eu não sei como é que eu troco essa arma Será que tem que bater? Eu sei lá, mano Eu sei que por enquanto eu tô com essa arma aqui Deixa eu botar a minha skin Tô com essa arma aqui, mano Que literalmente ela é muito maneira Só que eu não sei se vai ter outras armas Que eu não consegui pegar aqui Mas tudo bem, não tem problema não Mano, então Karma Kawaki e Karma Boruto Isso aqui é um bagulho interessante, hein Deixa eu ver como é que tá Ai, ele ficou todo estiloso aí, pá, ó Olha lá Ficou muito chave, maluco Nossa, ele botou um Karma bonitinho Gostei, 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 mano Gostei Gostei, acho que ficou interessante Ficou melhor que várias Adam, pra falar a verdade Cê é louco, pá Vamos lá, molecada Vamos lá Eu acho que o Karma ficou interessante Mas Eu acho que tem coisa mais legal aqui Porque se os caras fizeram um aqui, ó Ah, manto o tutsu Eu achei que fosse o modo jubi Dez caudas Mas É, basicamente é, né, mano É meio que uma roupinha aqui do Do dez caudas e tal Muito maneira, galera Vou tirar ela aqui Eu acho que vai ter Eita, fragmento tutsuki Cê é louco Ah, que da hora E, mano, eu percebi outra coisa, galera Tem um menuzinho Eu acabei não mostrando pra vocês Que você pode escolher aí, mano O seu clã Sim, mano O Tihra É, taijutsu Volte pro início Beleza Tá, vamos lá Eu vou escolher o Tihra, mano O que que vem? Ah, cê já ganha um Sharingan Peraí Cê quer um Sharingan sem nada? Ah, não É um Sharingan Um Tumoi Um Tumoi só Ficou bem legal Essa fórmula de escolher cão, hein Cê é louco Quando o cara faz um bagulho bem feito Assim, eu já fico Caraca, tem futuro Tem futuro Vai ser uma baitada Não vai dar pra fazer sério Futuramente Mano Olha a capinha do Sasuke Apareceu que o Tihra Buruto, mano Cê já assistiram? Caraca Cê é louco Que bicho que tem, mano Calma aí Matata É Matatabi? Tá, Matatabi Mano Eu vou ser sincero A Matatabi tá bem engraçada Por causa desse peitoral Mas não tá muito, tipo Muito diferente das outras não Geralmente o povo faz a Matatabi engraçada mesmo O povo não faz uma Matatabi muito da hora Mas Mano, não tem Kurama Eu não gostei muito da Matatabi tanto Gostei mais de Shukaku Mas beleza, né mano Vamos direto ao ponto então Ó Aqui temos o manto da Matatabi Então provavelmente se você matar ela Você vai ganhar isso aqui E o manto tá legal Ao contrário do modo Olha as mãozinhas do manto Papi Ficou da hora Mangekyou O que é isso aqui? Ah tá, o Mangekyou da Adam mesmo O criador da Adam Chave, chave E aqui também tem o Susanoo dele Mano, inclusive o Susanoo da Adam Então como, velho? Porque tipo, geralmente o Susanoo são muito Charbis Será que é isso aqui? Mentira Que da hora Que da hora Se eu voar com você Olha que da hora Mano, o Susanoo dessa Adam É o tipo, melhor Susanoo Essa Adam tem literalmente o melhor Susanoo Tipo, tirando acho que o da Jedi Que é a forma perfeita Esse daqui é o melhor Susanoo que eu já vi, mano Você é louco Que da hora E por exemplo, se for Susanoo nível 2 Eu vou botar aqueles nível 2 aqui também Vou pegar o Tenseigan também Deixa eu ver Mano Caraca Olha que da hora Você é louco? Imagina lutar com seus amigos usando isso aqui, galera Olha esse Esse aqui é da hora também Mano do céu O cara muito Mandou muito, mano Biakugold aqui também Deixa eu só ver o Biakugan Ah Tem a farminha do Momoshiki aqui Legal, legal Ficou muito maneiro Mas eu só acho que tipo Realmente a Biju vai ter que mudar Esse Ricudou aqui Ele deve ser o do Obito, né Mano Olha o Mordobito Ah, ele tem movimentação Quando você pula Olha lá É quando você pula? Não, quando você anda Quando você faz qualquer coisa Ah, quando você anda Ele vai movendo pra frente Mano Ficou chave Ficou muito legal Ficou muito legal Mesmo, tá ligado? De roupa Quando tem roupa É que o bagulho ficou louco Ah, não tem roupa Não tem roupa Mas se tivesse Você tá doido Aqui tem também A roupa do Kawaki A roupa do Naruto E aqui uma outra roupa do Naruto Vamos testar isso aqui Porque Quero ver como é que tá Ah, mas tem roupa então Ai, tem roupa Que da hora Deixa eu botar essa aqui Essa aqui não foi Essa aqui é invisível Foi do Boruto Ah, mandou muito Você é louco Você é louco Parou, parou Chega Malou demais na questão, mano Rinegan Eu quero testar o Rine Sharingan Porque geralmente Rine Sharingan Que é o pique Olha Deixa eu tirar essa roupa Do Boruto aqui Ah, que da hora O Rine Sharingan É provável que tá na testa Mas eu tô tampando ele Calma aí Aí, ó Que da hora, mano Ficou muito maneiro Esse Rine Sharingan Cara, cada um tá bem completido Tem bastante coisa, mano Pra uma Adam nova Eu acho que é nova Porque eu nunca tinha visto, né Tem aqui também os portões Eu quero testar o último portão Porque geralmente os portões Os caras não mandam E a Gai Que da hora, mano Cara, não tá tão bonitão Mas tá legal Tá legal assim, tá da hora Ficou bem maneiro, mano Você é louco Susan O2 Eu quero testar o Susan O2 aqui Só pra ver se eles são um pouco diferentes Vocês não mudam nada Porque geralmente O papo não muda nada aqui Você é louco Não, tá legal Tá legal Não tá diferente, mas tá legal Então eu já acho que merece muito like Essa Adamzinha aqui Inclusive pra quem quiser baixar ela Vai tá tudo aí embaixo Porque nós vamos deixar pra vocês baixar, né, galera Você é louco Vocês querem jogar aí Só baixar, mano E aqui tem um Byakugan normal Que eu quero ver Consigo pegar? Consigo Byakugan normal Nada demais E outro Hinegan aqui É, mano É aquela coisa, velho Ficou bem maneiro Mas, mano Eu quero ver quando isso aqui atualizar Porque esse modo Não é pra qualquer Adam Não é pra qualquer Adam São poucas Adams Que tem esse modo Então Achamos aqui A futura melhor Adam Se pá Eu não sei Talvez a futura melhor Adam De Naruto O cara vai ter que avançar muito Se quiser chegar no Jedi E na Storm, né E também na Shinobi Acho que é Shinobi Se não me engano Na Shinobi normal A outra Shinobi Eu não lembro se Acho que o nome do canal do criador Da outra que é muito top É Soldado O bagulho aqui Soldier Mano Essa daqui tá muito boa Mas eu quero ver a evolução dela Eu acho que vai ser boa O que vocês acham aí? Comenta aí Baixa na descrição Se quiser testar você mesmo Acho que dá pra jogar Porque provavelmente tem craft É muito difícil não ter craft hoje em dia Inclusive se eu pegar, por exemplo O Clã Hyrule Eu quero testar isso, ó Tem aqui, ó Beleza? Com a Hyuga Escolhendo a Rinatinha aqui Ah, você ganha o Byakugan É claro, né? Ficou um bagulho bem maneiro, mano Ficou um bagulho bem maneiro, galera O cara mandou demais E o Kishinori Que você ganha o Ketsuryo E se você pegar, literalmente O... Deixa eu ver O outro que tem é o Taijutsu Eu podia botar o Zuma aqui, viu? Pra vir com as bijus e tal Bem legal, mano Bem legal mesmo É isso aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Mete o like Que eu trago mais áudas pra vocês Aqui no canal E, mano Não esquece de se inscrever Ativar o sininho Que é muito importante É isso aí Bora 2 milhões de inscritos É nóis E fui 2 milhões tá logo ali Bora E aí E aí